Música E aí eu sou o Noira pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD e pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo muito legal com um bug secreto que eu descobri e que eu quero mostrar pra vocês porque é uma coisa muito, muito top, beleza? Então ó, antes de começar esse vídeo, eu já quero ver rapidão quem consegue deixar um like com o dedão e se inscrever com a mão... Não, quer dizer, eu falei tudo errado, mas galera, já no começo do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho rapidão Porque não dói a mão e não cai o dedão E eu quero ver quem vai conseguir fazer isso tudo antes de eu fazer um carinho no ninja, o meu pet detetive, galera Então vai rápido, gente, deixa muito like aí embaixo porque eu vou fazer carinho nele em 3, em 2, em 1 e acabou o tempo! Olha só que fofinho, galera, eu acho muito fofinho o meu pet ninja Hoje eu não tô fazendo investigação nenhuma porque a investigação já terminou Mas mesmo assim eu tô com ele aqui no PKXD porque o ninja, galera, querendo ou não, ele se tornou o meu pet favorito aqui no PKXD Sério, ele agora é o pet mais sofinho de todos que eu acho no mundo e é o pet que eu mais gosto Então não tem nem pra onde correr Eu sei que vocês também gostam bastante dele, por isso que eu vou continuar jogando sempre com ele Mas se você gosta de outro pet, comenta aí embaixo qual pet meu que você mais gosta Porque eu preciso saber qual que é o pet que vocês mais gostam pra gente poder gravar com ele sempre aqui no canal Porque, galera, eu sempre gosto de trocar os pets pra gente poder evoluir e ter vários pets no level 5 Igual eu já tenho o ninja, tenho o Shark Lockhomes, tenho vários Só que a gente precisa jogar minigames, né, galera? E hoje eu não vou jogar nenhum minigame Na verdade a gente vai jogar minigame, mas não é o minigame que evolui o pet Por isso não tem problema, a gente tá com o ninja aqui, galera Porque eu tenho que mostrar uma coisa muito legal pra vocês Olha só que top o tempo, galera, que eu consegui fazer aqui nessa corrida, gente Sim, olha só o tempo O meu recorde passado, eu tirei uma foto um pouquinho antes de testar o bug que eu quero mostrar pra vocês E olha só que legal, galera Eu tirei a foto e olha só, era a foto de 45 segundos o tempo que eu consegui Agora, galera, o bug com o bug, olha só, a gente conseguiu adiantar 15 segundos da corrida É muito legal esse bug, dá pra ir muito rápido E eu quero mostrar pra vocês e eu vou ficar testando aqui Pra gente conseguir fazer o mais rápido que a gente conseguir na corrida, beleza? Porque essa corrida, ela é muito divertida e com esse bug ela fica muito, muito mais rápida Por isso que eu tô aqui com o ninja, porque faz parte de investigação A gente já investigou tudo, mas mesmo assim, é muito legal, beleza? Então, vem comigo pra aprender esse bug muito legal pra gente poder se divertir nessa corrida E vamos ver Comenta aí embaixo qual foi o seu recorde nessa corrida, galera Eu tirei a foto antes pra poder ter as duas diferenças, né? Assim, pra ter tipo a marcação Ó, eu consegui antes em 45 segundos Agora, eu já quero tirar uma foto aqui assim, ó No 30 segundos, galera Pra quê? Pra poder marcar e mostrar pra vocês isso E tipo assim, mostrar a diferença e tal Antes e depois Só que eu ainda acho, galera Que eu consigo fazer mais rápido do que 30 segundos Eu acho que dá pra fazer uns 25, galera Eu não sei A gente tem que testar juntos, beleza? Então vamos testar E aí depois, o mais rápido que a gente conseguir Eu vou lá e também marco e posto a foto na Uni Inclusive, a gente tá com mais de 10 mil seguidores na Uni Muito obrigado a todo mundo que seguiu a gente lá Que tá jogando PKSD com a gente É nóis Beleza, galerinha? Tamo junto sempre E também na minha outra conta Do clubinho do Noila A gente também tá com mais de 3 mil seguidores Muito obrigado Lá na conta Mesmo que a gente não possa jogar todo mundo Eu aproveitei E criei lá a Uni também, né? E tô postando algumas fotinhas E vocês têm curtido bastante, né? Mesmo a gente não sendo amigo A maioria Por quê, galera? Por que a gente não é amigo na conta do clubinho? Porque a conta do clubinho Ela é exclusiva para os membros do canal Então se você não faz parte do Seja Membro ainda Não esquece de clicar aí Pra você poder entrar no clubinho do Noila Porque é muito legal E eu aproveitei, galera Eu tô com minha câmera aqui Pra poder tirar uma foto do tempo Não Porque eu volto a fazer um tempo mais rápido que esse Vocês vão ver Eu tô com a minha câmera Pra poder mandar o salve desse vídeo E o salve desse vídeo Vai para a Daniele Matos Para o Fernando Pereira E para a Lucimara Santana Então, ó Um beijão Um super abração pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte do clubinho do Noila E, ó Se você não faz parte ainda, ó Já ensinei como faz pra entrar Não perde tempo E clica já no botãozinho aí embaixo E confere todos os benefícios Porque quando acabar esse vídeo, ó Eu não tô na minha conta do... Exclusiva agora, gente Mas quando acabar esse vídeo Eu vou pra lá Porque eu também quero fazer o melhor tempo que eu puder Lá na outra conta Pra poder ter a foto nas duas e unes Com um tempo, tipo, muito rápido lá Então, se você quiser vir jogar comigo E já testar esse bug também Pra gente testar junto, né Se vocês quiserem testar e jogar comigo Não esquece de clicar no botãozinho Porque aí, depois desse vídeo A gente já consegue jogar junto Beleza? Eu vou estar esperando todos vocês Lá na conta exclusiva Fechou? Então, vamos lá, galera Porque vai ser muito top Pra gente fazer esse bug A gente vai precisar só Da armadura do Admin Ou da armadura do Ninda Então, deixa eu equipar aqui, galera Porque vocês vão ver Como que a gente vai fazer Ó A gente só precisa da armadura de um dos dois Eu vou usar a armadura do Ninda Porque eu acho ela bem mais bonita Qual armadura vocês acham mais bonita, galera? A do Ninda ou do Admin? A do Ninda eu gosto, galera É porque ela é linda Quer dizer Não, brincadeira Que piada ruim Meu Deus Ela é linda também, galera Mas não é por causa disso É porque ela é Meio azulzona, ó Meio azul com roxo Muito bonito aqui Ou seja Eu gostei bastante, bastante dela Muito, muito top mesmo Então Galera O que a gente vai precisar fazer É o seguinte Vocês estão vendo É que a gente tem um poder, né? Quando a gente ativa essa armadura Muito, muito legal A gente só clica assim E ela vai andando um pouco rápido Primeiro ela dá um dash Um super salto pra frente Assim, muito legal E depois a gente continua Com essa super velocidade Por alguns segundos E o que a gente vai precisar fazer É ativar esse poder E pegar essa bota aqui Antes do poder acabar, beleza? Porque assim a gente vai bugar E vai conseguir ir muito rápido, galera Vocês estão preparados? Vamos lá Porque eu vou ensinar pra vocês E vocês vão ver, sério O tanto Porque além desse bug Tem também Umas diquinhas Que a gente tem Que eu tenho que passar pra vocês De atalhos, beleza? De atalhos que você consegue Mais rápido ainda, tá? Vocês vão ver o que eu tô O que eu quis O que eu tô explicando aqui pra vocês Beleza? E vocês vão entender certinho Enfim É muito legal Porque com esses atalhos A gente consegue chegar Nesse tempo Que eu mostrei pra vocês aqui Ou até mais rápido Vamos tentar? Então vamos lá A gente só precisa fazer assim, galera Pegou a armadura Aqui nessa posição Ativa o poder E vem aqui, ó Agora vocês estão vendo Que a gente tá muito mais rápido Olha só A gente pula muito mais longe, ó Pode parecer que não, galera Mas a gente tá com o poder ativo Porque bugou, beleza? E a gente tá, tipo Muito, muito mais rápido E quando a gente subir lá Vocês vão ver O tempo que a gente vai fazer Vamos começar a corrida, então? Pra vocês verem O tanto que vai mais rápido, ó A gente só começa aqui E começou, galera, ó Quando passar aqui, começou Olha só O tanto que a gente vai mais rápido Ó Olha isso aqui Vocês estão vendo? Olha o tanto que a gente vai mais rápido, ó Ó, a gente tá indo, tipo Muito mais rápido Olha só A gente tá até passando o lugar Eu não tô nem precisando pular Olha só, gente Agora a gente vai fazer Agora tem uma dica aqui, ó Que é fazer o seguinte, ó Você tem que pular daqui Ai, ai, errei Errei, galera Não passamos aqui Você tem que pular daqui Direto pra cá, ó Pro ovo Não precisa passar na outra nuvem, tá? E agora você pula pra cá E já pode tirar a bota Porque a gente não precisa mais dela E agora a gente só Tudo que a gente vai fazer É correr pra lá, galera Ó, pula assim Pula assim E olha só Foi quase A gente conseguiu agora Em 32 segundos Não é possível, galera Vocês viram a dica que eu dei? No final Quando a gente for pular Nessas flores, galera A flor é como se fosse O poder da bota Ou seja A gente não precisa mais dela E é bom a gente Desequipar a bota Porque assim a gente pode dar esse pulo E ir mais rápido Vocês viram que legal? Vamos testar de novo Pra fixar E a gente aprender de vez Ó, não foi dessa vez Porque a gente teve uns imprevistos No meio do caminho Que a gente chegou A gente foi tão rápido Que a gente passou Do arco, né, galera Porque a gente foi muito rápido Então, ó Vamos bugar de novo É só fazer assim, ó Peguei a bota Bem rapidão Bem top E agora a gente vai, ó Tá bugado Vamos rapidão E vai ser top A gente passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá Tem que ir controlando O poder do pulo Ai, 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 galera Erramos Já erramos Já erramos Já erramos A gente não foi direito agora Vamos tentar de novo É um pouquinho complicado, galera Não é fácil fazer o tempo muito rápido Mas a gente vai conseguir, né Pra gente conseguir O nosso recorde total Do mundo todo, ó Vamos testar assim Conseguimos? Eu acho que bugou, galera Vamos lá Não, não bugou Não bugou Sentir Dá pra sentir, galera Quando ela tá um pouquinho mais lenta A gente sente Ó, pegando Agora tá certo Agora tá certo, ó A gente passa pra cá Passa pra cá E pronto Agora a gente tá incerto, ó Pulou aqui Pulou aqui Pulou aqui Tá, tamo indo bem Tamo indo bem Tamo indo bem Agora a gente pula assim Assim Muito bem, galera Muito bem, galera Muito bem, galera A gente tá indo bem Eu acho que a gente tá indo Ai, aqui a gente deu uma vacilada Aí Ó, agora, galera O segredo é a gente Pular direto pra cá, ó Vocês tão vendo que a gente Pulou direto pra cá? Agora a gente carrega o pulo No máximo Pula e já pode tirar a bota Vocês tão vendo que a gente tirou a bota? Tirou a bota? É só sucesso A gente corre pra cá agora, ó Corre, corre, corre Ativa o poder E... Não foi! Não! Bugou no finalzinho Meu Deus 32 de novo, galera Meu Deus Será que eu não vou bater Meu recorde nunca mais? Ai, 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 ai Tá complicado Mas, gente Como eu falei pra vocês Eu vou tentar Continuar testando Eu espero que vocês tenham aprendido Esse bug Muito, muito legal Que eu ensinei pra vocês Porque, sério Esse bug é incrível E top demais E eu gostei bastante de fazer E mostrar ele pra vocês, beleza? Se você tiver gostado Não esquece de comentar aí embaixo O que que você achou Porque, sério Eu gostei bastante dele De fazer e de ensinar pra vocês aqui E, com certeza Eu vou conseguir Num tempo melhor ainda Eu vou continuar testando E fiquem ligadinho Aqui no canal E no meu canal novo Porque lá Eu vou mostrar pra vocês Quanto eu vou conseguir, beleza? Dos próximos vídeos Vocês vão ver Que o tempo vai estar menor Eu vou conseguir Muito menos do que 30 segundos Vocês acreditam? Se vocês acreditam Não esquece de comentar aí, beleza? Também não esquece De passar no meu TikTok Pra acompanhar vários vídeos curtos De PKCD E do meu canal novo também No Island Games Beleza? Enfim, gente Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau 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 Tchau